O céu se abrirá neste lugar e bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Celebrai 2013, de 14 a 17 de novembro, na Praça de Eventos em Cantanhede. Vai ser impediante. Realização, Assembleia de Deus em Cantanhede. Apoio, Prefeitura de Cantanhede. Celebrai, aquele que é Senhor. Apoio, Prefeitura de Cantanhede. Apoio, Prefeitura de Cantanhede. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo de fracassos e derrotas. Apoio, Prefeitura de Cantanhede. 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 Prefeitura de Cantanhede. Apoio, 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 Prefeitura de Cantanhede. Por um filho ela tomava E o Senhor atendeu Atendeu o achoso é Quando orou e o sol parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente Viver no meio da gente É o medo e não mudou Você chorou, você fingiu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que estás vivendo De fracassos e derrotas Não sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Mas Jesus que mudou a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz O Cristo quando chora O Senhor responde A oração do imprinde Esse imerso pode E quando Ele chora O Senhor atende Ele foi com o Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações O Senhor é o Senhor E quando o amor adorava Outro dia ela clamava O Senhor atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocar em as trombetas E as moradas E as moradas E as moradas E o amor Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo que não mudou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo que não mudou O Senhor é O Senhor é o mesmo que não mudou O Senhor é o mesmo que um É o mesmo que um